De volta com o TN, quem precisa de consultas na rede pública de saúde já sabe que vai enfrentar demora e muitas vezes estrutura precária em hospitais e unidades de pronto atendimento. Mas imagine ser atendido no banheiro de um salão de festas. Essa situação acontece no Jardim Veneza, como mostra Vanessa Braz. Durante muitos anos, Adriano da Silva teve plano de saúde. Depois que deixou de ser dependente dos pais, passou a fazer parte do Sistema Único de Saúde, o SUS. Um sistema amplo, gratuito, mas bastante questionado, tanto pela qualidade do serviço quanto pela agilidade. Há diferenças na questão, eu vejo particularmente mais de exames, né? Quando precisamos de um exame, você com o plano de saúde fica mais ágil, mais rápido. Pela questão do plano. Para entender o Sistema Único de Saúde, é preciso imaginar uma pirâmide. Na base, estão os atendimentos primários, com as unidades básicas de saúde, academias de saúde e núcleo de apoio à saúde da família. No atendimento secundário, estão as especialidades em policlínicas, nos centros de atenção psicossocial e os centros de referência para pessoas com deficiência. Seguidos da rede pré-hospitalar, com as UPAs e o SAMU. E por fim, a rede hospitalar. Uma engrenagem que pode custar a vida de milhares de pessoas, que dependem do sistema. O secretário de saúde do município reconhece os gargalos no serviço prestado. A atenção primária, tecnicamente e teoricamente, era para resolver em torno de 80% dos casos que chegam nas equipes de saúde da família. Lamentavelmente, isso não acontece. A gente tem uma resultatividade que não chega a isso, está chegando em torno de 40%, 50%. E isso gera uma sobrecarga nos níveis de atenção especializado e hospitalar. Essa comerciante confirma a agilidade em alguns atendimentos, mas nas especialidades médicas e exames, como o de endoscopia, ela preferiu fazer na rede particular. A minha endoscopia mesmo, lá no PFS, aqui em Mangabeira, na Cidade Verde, dois anos, nunca que fui chamada para fazer. Como eu estava muito inflamado, eu fui particular, fui para a médica também, a gente tem que juntar um dinheirinho, tem que deixar de comprar alguma coisa para fazer. Nós não temos problemas no que diz respeito à bioquímica. Nós temos alguns problemas de alguns exames de alto custo, exames de imagem, diagnóstico, alguns exames. Na ultrassomografia, a gente tem uma certa dificuldade, a cronoscopia, nós temos uma certa dificuldade, mas outros exames a gente está entregando em 60, 90 dias, que é razoável, porque são exames eletivos. E a porta de entrada para o atendimento primário no Sistema Único de Saúde acontece nas unidades básicas da saúde, as UBSs. Aqui em João Pessoa, são 100 prédios em funcionamento, com 203 equipes. Mas, de acordo com o secretário municipal da saúde, pelo menos 15 estão passando por um processo de reforma. Essa daqui, no Jardim Veneza, é uma delas. Desde maio está em reforma e em novembro deve ser entregue à população. Mas, segundo a própria gerente, os atendimentos não foram interrompidos, foram relocados para outros espaços. Nós temos uma estrutura razoável, nós temos um espaço de saúde em reforma, em construção. Mas, apesar da informação de que os atendimentos não foram interrompidos, o que a nossa equipe constatou foi a precarização desses atendimentos. Os pacientes atendidos na unidade básica da saúde do Vieira Diniz estão sendo atendidos em um espaço improvisado, em um condomínio, aqui, onde funcionava um salão de festas. E o consultório, bem ali, onde funcionava um banheiro. O espaço onde o médico realiza os atendimentos é bastante limitado e só não foi interrompido por força de vontade da equipe. O próprio médico que estava atendendo lá no PSF se sentiu à vontade de atender aqui, mesmo na situação e nas condições que a gente tem. Que a gente aqui não tem condições de dar esse espaço com conforto, nem para o médico, muito menos para o paciente. Porque a gente tem gestante, tem criança, tem pessoas deficientes, né? O sistema está prestando assistência, ele está vivo, ele está presente. Obviamente que essa presença não é naquela velocidade, daquele jeito que você desejaria, que eu desejaria e que o usuário deseja. Mas está funcionando. Em João Pessoa, nós temos assistência à saúde. Obrigado.